As travestis moram em mocós e casas abandonadas como essa, que fica quase em frente à entrada principal do Bosque dos Buritis, um dos principais cartões postais de Goiânia. Durante o dia, as travestis são vistas nas ruas, pedindo dinheiro e abordando pessoas nas portas de lojas e restaurantes. Durante a noite, elas são flagradas arrombando portas e praticando furtos em comércios que ficam entre o Bosque dos Buritis e a Praça Cívica. José Nonato é uma das vítimas. Dono desse restaurante, que funciona há 20 anos, quase em frente à Assembleia Legislativa, ele faz um desabafo. Estragaram o vidro, a porta, estragaram alguma gaveta, levaram um celular também. Na semana passada, entraram no restaurante durante a madrugada e fizeram um verdadeiro limpa. Esse vídeo mostra o estrago provocado pelas travestis. Quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram uma TV quebrada no chão, freezer com picolés revirados e gavetas mexidas. Jailton, que é irmão do proprietário do restaurante, mostra por onde as travestis entraram. Ele chegou, ele quebrou esse vidro aqui, arrebentou, que já arrumou também, quebrou esse vidro, entrou por aqui para essa janela. Aqui ele veio no caixa, ele veio no caixa aqui, levou tudo que tinha aqui, procurando dinheiro, tem uma nota de 20 reais aí, ele pegou, botou... É, eu estou pão de todos os dias. Então, e ele pegou tudo que tinha, tá vendo aí como é que estão? Estão repondo tudo, roubou todas essas coisas aqui. Aqui ele veio nessa televisão, que aqui tem uma televisão, né? E essa televisão ele levou, né? Ele tirou da parede com facilidade aí e levou a televisão, essa televisão. Aí depois ele fez esse percurso aqui e veio nessa outra televisão, que tinha aqui, né? Que tá essa no lugar. Aqui ele não conseguiu tirar essa televisão que tava aqui. Ele derrubou ela, quebrou. Foi essa televisão que ele quebrou. E aí, eles, né, que são dois, né? Aí ele voltou, aí ele fez esse percurso aqui. Ele entrou por aqui e foi até aqui a cozinha, né? Aqui na cozinha, como na cozinha não tem nada de grandes valores, né? O que que ele fez? Ele pegou as facas que tava aqui, ó. Essas facas, faca de cozinha aqui. Ele pegou várias facas que tem aqui e levou também. Toda a ação das travestis foi registrada pelas câmeras de segurança do restaurante. A dupla entrou pelo menos cinco vezes no local, no intervalo de pouco mais de duas horas. Veja que às duas horas e vinte e dois minutos da madrugada, uma travesti se aproximou do restaurante. Observou e viu que não tinha vigia. Em seguida, ela jogou uma pedra para quebrar o vidro. Depois de quebrar a vidraça, ela foi embora. Minutos depois, a travesti retornou e entrou no restaurante. Veja no alto do vídeo o momento em que ela pulou a janela. Na cozinha, uma câmera registrou essa travesti com blusa clara, observando os armários e, em seguida, recolhendo as facas. Essa outra travesti de blusa preta foi para o caixa. Pegou uma caixa plástica e colocou picolés, balas e chicletes. E, em seguida, pegou uma TV que estava próxima à parede. Veja que, antes de sair, ela ainda desligou a luz. Já no salão do restaurante, a travesti de blusa clara foi flagrada carregando a TV. O dono do restaurante diz que as travestis entraram e saíram várias vezes levando produtos. Todo esse entra e sai das travestis no restaurante foi registrado por várias câmeras de segurança, instaladas no local depois de outros arrombamentos. Esse vídeo mostra que, às 3 horas e 39 minutos da madrugada, as travestis retornaram. É possível ver uma delas passando próximo aos vidros, do lado de fora. Já dentro do restaurante, a travesti sobe numa mesa para tentar arrancar outra TV da parede. Por causa do peso, a TV caiu. Quando o dia amanheceu, os funcionários encontraram a TV toda quebrada no chão. Já passava das 4 horas da manhã, quando as duas travestis foram flagradas saindo do restaurante pela quinta vez, em pouco mais de duas horas. Veja que elas saíram levando uma caixa e outros objetos furtados. Como estava frio, uma delas estava embrulhada num cobertor. Quando o dia estava amanhecendo, policiais militares que fazem ronda nas proximidades do Bosque dos Buritis, e a Assembleia Legislativa flagraram as duas travestis, carregando parte dos produtos furtados no restaurante. Elas foram presas e levadas para a delegacia. A TV que foi levada do restaurante foi encontrada nessa viela próxima, local frequentado pelas travestis e usuários de drogas. O subcomandante do policiamento da capital afirma que a PM realiza muitas operações na região. Mas os policiais esbarram num problema. A PM só pode prender se flagrar as travestis praticando algum crime. O simples fato de eles estarem na rua, naquela região, não é caso de polícia. Agora, no caso de encontrado em situação de suspeição, eles serão abordados. E verificando nessa situação de suspeição que eles não carregam ou não estão praticando crime, eles serão liberados como qualquer outra pessoa. Porém, encontrando situação que gera prisão em flagrante, eles serão presos. De acordo com o dono do restaurante, o prejuízo causado pelas travestis gira em torno de 15 mil reais. E isso sem contar o prejuízo causado pelos outros oito arrombamentos que já aconteceram no local. Os comerciantes alegam que são de cinco a seis travestis que vivem nas proximidades do Bosque dos Muritis e a Assembleia Legislativa. Essas travestis moram em Mocós, que são casas abandonadas na região. Usuários de drogas, elas acabam indo para a porta dos comércios para pedir dinheiro. Muitos moradores e clientes de comércios da região acabam sendo intimidados e são pressionados a dar comida e até dinheiro para essas travestis. A ousadia é tanta que as travestis chegam a entrar nos restaurantes e abordar pessoas que estão almoçando. Esse vídeo mostra uma travesti na porta do restaurante, na hora do almoço, tentando abordar clientes e depois conversando com o dono do restaurante. O problema mesmo ocorre quando elas entram para pedir comida e dinheiro dentro do restaurante. Situação que deixa o José Nonato preocupado. Perdendo clientes, porque se você vai almoçar, tem um monte de gente pedindo na próxima da porta, você vai ter sossego para almoçar, para alimentar? Não tem. Pelo menos seis travestis fazem parte do grupo que age na região. Dono do restaurante arrombado pela oitava vez, José Nonato cobra mais ação do poder público. Precisava o poder público, a polícia ver o que acontece. Eu não sei se tirar resolve, porque se tirar daqui vai incomodar em outro lugar, mas alguma coisa precisa ser feita, senão a gente não tem sossego para trabalhar e dar emprego. O subcomandante do policiamento da capital afirma que vários criminosos que agem na região do Bosque dos Buritis já foram presos e constantemente policiais fazem operações nas casas abandonadas na região. Essas casas vêm servindo como abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. O tenente, coronel Marcos de Bastos, afirma que apesar de bem-intencionados, as ONGs e voluntários que distribuem comida para moradores de rua em Goiânia acabam atraindo usuários de drogas e criminosos para algumas regiões da capital. Essas ONGs poderiam fazer essa distribuição de alimentos lá na própria sede da ONG, mas o que ela prefere? Não fazer isso lá na sede e ir fazer isso lá na porta de comércio dos outros, residência dos outros para concentrar ali essa ação. É uma ação nobre, mas acho que deveria ser melhor conduzida, deveria ser melhor tratada, inclusive podendo ter parceria com o município para estabelecer alguns locais, ponto, que tivesse sanitários, que tivesse condições de fazer higiene, comer o Cepal, mas fosse somente ali para poder tomar alimentação. José Nonato, dono do restaurante arrombado em frente à Assembleia Legislativa, diz que já não sabe mais o que fazer diante dos prejuízos. O empresário é dono de um outro restaurante, que fica no setor Nova Suíça, que também já foi arrombado várias vezes. Essas imagens mostram os criminosos entrando no restaurante do setor Nova Suíça. O sensor de presença acende e um dos bandidos aparece correndo pelo salão do restaurante. Ele mexe no caixa que estava coberto por um tecido. Enquanto dois bandidos tentam quebrar a grade, o comparsa sai carregando uma TV. Veja que eles passam a TV pela grade e fogem pela calçada. Um outro bandido entra e chega a se deitar no chão, quando viu um movimento de carros do lado de fora. Veja que outros dois criminosos pulam a grade do lado direito. Em seguida, mais um criminoso sai carregando outra TV, que também foi retirada pela grade. Essa outra imagem mostra os bandidos saindo pelo telhado. Primeiro saem dois que atravessam a avenida. Depois, outros dois surgem no telhado com mais uma TV. Eles vão embora pela calçada, um deles levando o aparelho de TV. Isso já era quatro e meia da madrugada. A sensação de impotência. Você não pode, você não sai de casa e não sabe o que vai encontrar pela frente. A gente tem que trabalhar. Eu tenho responsabilidade comigo, com a minha família e com os meus colaboradores, que são bastante. Então a gente vai tocar pela frente. Mas gostaria que o poder público olhasse para nós, olhasse para o pequeno, olhasse para quem dá emprego, olhasse para não deixar essas coisas acontecerem e desmotivar você a seguir em frente.